Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez pra vocês. E hoje nós estamos com um convidado especial, gente. Hoje nós estamos recebendo um cirurgião plástico, que do Rio de Janeiro, ele veio para o Marama. Olha só, nós somos privilegiados, né? Nós temos um especialista de fácil, vou falar assim, que é o doutor Adriano Medeiros. Vamos conversar com ele, é claro, vamos saber por que ele escolheu a cidade de Marama, né? Para trabalhar os filhos, quando nós temos a família, temos nossos filhos, nós queremos sempre dar o melhor, né? Principalmente a segurança e o carinho que eles merecem. E agora nós vamos bater um papo então com o doutor Adriano e saber tudo isso. O que aconteceu de um grande profissional sair da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, escolher o Marama para viver? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bom, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Estou muito feliz de ser recebido aqui. O Marama tem essa característica de receber bem, né? A terra da amizade. Então, muito obrigado. Assim dizem. Agora, por que, doutor, você sair do Rio de Janeiro e vir para o Marama? Você foi convidado por alguém? Então, vamos lá. Essa questão eu já vinha flertando com o Marama, que é a cidade natal da minha mulher. A Rafaela é filha de um Marama e a gente já está junto há 12 anos, então eu venho sempre para cá. E essa cidade tem uma qualidade de vida muito boa, tem colégios bons, é um lugar seguro e é um lugar que, na verdade, eu me sinto em casa. Então, depois de tantos anos no Rio, eu acho que foi uma decisão de família. A gente tem dois filhos pequenininhos, eu gostaria que eles crescessem nesse meio aqui de segurança, de família, de a gente poder estar mais próximo dele. Você continua trabalhando no Rio ainda ou não? Por enquanto, sim. Nós deixamos os nossos, né? Sim, na verdade, eu passei muitos anos trabalhando no Rio, então eu tenho muitos pacientes lá ainda, então eu vou uma vez por mês, passo 4, 5 dias, cuido deles e volto para cá com as 3 semanas. Para toda assistência. É, é isso aí. Tem, né? Tem, tem sim. É o antes e o depois? Sim, sim, sim. Tem que cuidar deles, eu estou fazendo, eu tenho um projeto longevo aqui em Umarão para fixar a raiz daqui mesmo, eu quero semear aqui. Eu tenho um projeto de não sair, então é uma coisa sólida, mas eu não posso deixar para trás a história que eu construí, né? Então eu estou deixando um legado lá, estou deixando o pessoal para me substituir, eu tenho um projeto social, tudo depois a gente conversa sobre isso. Então eu fiz uma sociedade com um amigo, na clínica dele, então eu vou uma vez por mês lá, cuido das coisas, mas o que eu quero construir mesmo, a minha base é aqui. Você é carioca? Eu sou carioca. Mas não tem sotaque de carioca. Então, isso é uma outra história, eu nasci no Rio de Janeiro e aos 3 anos meus pais se separaram e eu fui morar em Minas com a minha mãe, na terra dela. Até os meus... Quase o mineiro. Quase o mineiroca. Mas aos 20 anos eu passei na faculdade de novo no Rio, então eu vivi 26 anos lá, a maioria da minha vida é no Rio de Janeiro. Então eu voltei para a minha casa, né? Eu acho que tive uma história bonita com o Rio e agora é hora de construir uma outra. A sua especialidade? Eu sou especialista em cirurgia plástica, né? E focada na cirurgia do rosto, na face. Face, rinoplastia, me formei lá no Hospital da Plástica, em Botafogo, que é um dos centros mundiais, referências mundiais de cirurgia plástica. Que era uma escola irmã da escola do professor Pitangui, o doutor Farid, que foi meu preceptor, meu mestre. Grandes profissionais? Sim, sim. E me formei lá, depois eu fui um pouco preceptor lá e abri meu consultório em 2014, né? Tem um tempinho já. E fui da equipe do doutor Paulo Miller, que é um dos cinco melhores do mundo na cirurgia da face. Então eu trabalhei com ele durante 10 anos, né? Ajudando no acabamento, no cuidado dessas pacientes. Então adquiri um expertise muito grande nessa cirurgia da face, depois desse tempo todo com o doutor Paulo. Se eu te perguntar assim, na cirurgia face, o que você mais gosta de fazer? Porque você não faz só face. Então, o que eu mais gosto de fazer é a face. E depois o nariz. E eu gosto muito, eu tenho um carinho pela cirurgia da orelhinha, assim. Corrigir a orelhinha de abano. E por quê? Porque essa cirurgia me tocou quando eu era mais jovem, né? Eu tinha a orelha de abano, sofria com isso. Sofreu muito bullying? Eu sofria um pouco. Porque na década de 80 era um pouco diferente o negócio. Então eu deixava meu cabelo crescer, escondia a orelha, assim, pra me defender. Mas no fundo aquilo machucava, sabe? E aí um dia eu fiz a cirurgia e foi uma liberdade, assim, pra mim. Foi uma libertação. Então eu podia usar meu cabelo curto, podia usar do jeito que eu quisesse. Eu não importava mais porque essas pessoas estavam me vendo dessa, daquela maneira. Quando eu decidi fazer medicina, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pras pessoas. Eu quero devolver pra elas isso aí. É. É porque ninguém gosta. Porque a mulher, ela tem até como esconder. Pro homem fica mais difícil, né, doutor? A mulher fica, ela fica, ela se incomoda também. Claro, com certeza. Porque ela quer fazer um coque, ela quer ir bonita numa festa, ela quer fazer uma trança. E às vezes ela se limita, porque ela fica insegura por conta da orelhinha. Sim. E aí isso dá uma liberdade maior pra ela fazer as escolhas, né? Qual o seu diferencial diante de tantos bons profissionais? O que te destaca? Vamos lá. Eu acho que ainda, gente, o rosto é tudo de bom. Então, eu acho que nem a parte técnica, né? Porque eu reconheço que tem muitos outros cirurgiões muito bons tecnicamente, inclusive aqui na cidade. Mas eu acho que o que me diferencia é a minha capacidade de trabalhar em equipe. Eu nunca faço o meu trabalho sozinho. Eu sempre tenho outros cirurgiões plásticos comigo operando pra trocar expertise e também no cuidado do pós-operatório. Isso é bom. E eu acho que o que mais me destaca, assim, é a minha capacidade de me importar com a minha paciente de verdade, assim. Eu realmente me importo com ela. Eu sofro junto com ela. Se ela não tá feliz, eu fico triste também. Então, é uma coisa que eu acho que é diferencial. Conheço todos pelo nome. Sei o marido, sei da vida delas. Elas acabam se tornando minhas amigas, assim, de alguma maneira. Com certeza. Ficam felizes, realizadas. Sim. Você devolve à pessoa a sua autoestima. Por quê? Esse é o objetivo principal, né? Resgatar a autoestima. Que, assim, muita gente negligencia o poder da autoestima. Mas a autoestima faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Pro casamento, pra uma entrevista de emprego, pra uma entrevista na TV. Tudo. Pra olhar outra pessoa nos olhos. Totalmente. Muda o jogo completamente. Por que você escolheu a cirurgia plástica? Então, por conta dessa capacidade de transformação, né? Eu já tinha certeza... De ver a pessoa bem. De ver a pessoa bem. De devolver a autoestima. De levá-la pra um caminho A pro B muito melhor. Vou te dar um exemplo simples. Uma vez chegou uma menina jovem que tinha uma queixinha no nariz. O nariz não era feio. Tinha uma batatinha, assim, que ela se incomodava muito. E ela, assim, incomodava tanto que ela chegava a ser introspectiva. Ela não falava, ela não olhava nos olhos da mão. E a mãe respondia por ela. Eu falava, não, meu amor, fala comigo. Eu quero saber o que você quer. O que está incomodando o seu coração? Fala comigo, olha aqui pra mim. E era difícil escolher alguma coisa dela. E depois que a gente operou o nariz, uma coisa simples, uma correção mínima. Ela chegou olhando no meu olho. Ela chegou falando, olhando pra mim. E no final do ano, ela me chamou pra apresentação de teatro. Sabe? Olha a felicidade. Então, isso pra mim, assim, é game changer total. Uma pessoa que agora tem confiança pra fazer o que ela quiser. Pra ter suas próprias escolhas. Falei, eu quero fazer isso todo dia. Sabe? Não, mas você tocou num assunto bastante importante. Porque tanto a orelha de abano, quanto o nariz, é nariz de coxinha, é nariz batatinha. Sim. Eles colocam o nome, não é isso, doutor? Isso é chato. A pessoa fica traumatizada. Sim, de uma certa maneira, sim. Ela fica, por quê? Porque toda vez que ela vai se arrumar, ela já vai pensar, eu vou pra tal lugar, né? Eu tenho um filho, né? Meu filho tem dois anos, é o Vicente, que nasceu lá no Rio. E tem uma filha, que é a Antônia, que nasceu aqui no Morão. Tem três mesinhos. E os dois tem orelhinha de abano. Então, quando eles tiverem sete anos, eu vou corrigir. Aham. Já pra evitar essa parte escolar aí, de bullying e tudo mais. É verdade. Doutor, já que nós estamos falando dessas novidades, o que há de novo na área da plástica facial? Vamos lá. Na área da plástica facial, essa cirurgia evoluiu, sabe? Desde a época que eu comecei, lá em 2013, até hoje, ela já deu um salto enorme de evolução. Tanto de tecnologia, né? Que tem os aparelhos que a gente usa pra melhorar a qualidade da pele. Sim. Agora eu tô na clínica Viver, da doutora Glaucia. Ela tem bastante. Vejão Glaucia. Uma querida, né? Doutor Jorge. Meus chefinhos. Chefinhos. Então, ela tem esse aparelho de laser, que faz o rejuvenescimento da pele, que aumenta o vício. A gente tem aí ultrassom microfocado, que melhora o tônus da pele, que leva a cirurgia pra um resultado diferente. Porque a cirurgia, o que ela faz? A gente devolve as estruturas que envelheceram. Porque a gente envelhece não é só a pele, né? Envelhece o cor todo, as estruturas mais profundas, o osso, tudo. Então, a gente devolve, coloca no lugar que ele era pra estar, quando a gente tinha 20 anos. E aí, quando a gente coloca isso, a pele sobra. E a gente só recorta, não é? Tem aquela coisa mais puxada. Mas a qualidade dessa pele tem que ser trabalhada. É centralizar a pele. Sim, exatamente. Tudo, né? Exatamente. E aí, a gente devolve a linha da mandíbula, o pescoço. O contorno. O contorno que a gente vai perdendo. Exatamente. O envelhecimento faz com a gente isso. A linha da mandíbula, que quando a gente é jovem, ela é longa. Que dá uma beleza pra região do pescoço. Ela encurta. Porque essa região média da faixa, o terço central da faixa, ele envelhece. E vai caindo. É como se a gente tivesse uma sensação de derretimento. Eu ouço muito isso. Doutor, meu rosto tá derretendo. Mas é a verdade. E aí, a gente com essa cirurgia consegue alongar de novo essa linha mandibular. Consegue devolver o malar pro lugar. E só fazendo esse movimento aqui, ó. Você já viu tanto que já melhora. Melhora muito. E não precisa puxar, fazer nenhuma maluquice. Só colocar as coisas num lugar. Então, eu sou a deve da cirurgia mais tradicional, que é esmasso, aplicatura. Mas hoje a gente tem o deep plane, que é uma cirurgia mais profunda, que entra mais nas estruturas profundas. Eu também faço, mas não é a minha cirurgia de escolha. Sim. É só... Ela é mais evasiva? Ela é bem evasiva? Ela é mais... Você vai até um nível mais profundo, vamos dizer assim. E eu acho que essas técnicas hoje, elas entram na moda, assim, né? Ah, todo mundo fica falando muito sobre deep plane, todo mundo... E aí o pessoal, ah, eu quero deep plane. Mas você nem sabe por que você quer isso. Ah, e o que que é, na verdade? Então, eu acho que é mais uma ferramenta dentro do arsenal que a gente tem. E eu acho que o segredo de um bom cirurgião de face é ele saber usar a ferramenta certa pro seu tipo de cirurgia. De repente você tá magrinha, só tem um pouco de pele, não vai fazer um deep plane. Por quê? Sabe? Não, mas você tem o rosto mais pesado, você acha que aquela técnica não vai segurar mais tempo? Tudo bem, um deep plane você pode lançar a mão, mas a escolha da ferramenta adequada é que eu acho que é a principal sacada aí, em cirurgião de face. Porque até eu comentei contigo antes, né? A respeito de qual é a hora certa de se fazer, né? Uma cirurgia plástica. Você ir pro bisturi, vamos falar assim. Essa pergunta é ótima, Tatar. É assim, o momento certo, ele não tem um número preciso. A primeira coisa que eu falo é quando você doer seu coração. Você vai olhar no espelho e falar, nossa... É o que nós conversamos anteriormente. Tô me sentindo tão parecido com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Eu não quero mais ficar assim. Ou então, assim, você passou por uma coisa pontual. Você é jovem, né? Uma menina de 30 anos, teoricamente, não teria que operar fácil. Mas e se ela foi obesa, mórbida? E se ela perdeu 50 quilos? O rosto dela vai derreter. Entendeu? Então, isso depende da história de cada um. Você teve uma perda ponderal muito importante. Seu rosto vai sentir. E aí você opera uma moça dessa, ela volta pro jogo. Ela fica linda de novo. Entendeu? Não é a questão... É a questão mais da indicação do que do número. É número, exatamente. Mas porque tem muitas mulheres que têm seus 65 anos, 67 anos, que elas estão bem. Estão bem? Que elas estão bem. Agora tem pessoas que têm essa idade, que já estão precisando, já mexer no rosto. Se eu fosse falar de um número, eu acho que por volta dos 50 anos, 40 e alto. Se eu fosse falar de um número que a maioria das pessoas precisa de estúdio. Mas aí é uma análise individual. A gente tem que ver a pele, fazer um teste. Como é que ela está, se o rosto começou a fazer uma tenda. Seu mais placidez ou muita gordurinha. Como é que está a região do malar, como é que está a cauda da sobrancelha, se ela vem caindo. Como é que estão os olhos, porque tem que combinar os olhos com o rosto. Não adianta você também fazer só o rosto e os olhos ficarem para trás. E nunca deixar o olhar triste, né, doutor? Não adianta você deixar o olhar... Sim, sim, mais aberto, mais vivais, assim. É. Mas nessa área, nós falamos do que há de novo, de interessante. O que tem mais a respeito da tua cirurgia, da tua profissão que é facial? O que eu acredito que as pessoas devem levar em consideração sobre a cirurgia da face é não se deixar influenciar por outras pessoas, né? Porque você vai... Fala para uma amiga, ah, eu estou com vontade de fazer isso. E ela tira a tua vontade. Vai tirar a sua vontade, vai te desanimar. Nem sempre as pessoas que você acha que querem o melhor para você, nem sempre elas querem. Então, a dica que eu tenho para quem quer oferir a face é, primeiro, pesquise um profissional que é capaz de fazer uma cirurgia bonita e imperceptível em você, né? Cada vez mais natural. E segue o conselho do seu coração. Não dá muita bola para as outras pessoas, não. Porque essa cirurgia é sua. E depois que você estiver linda, e aí tudo bem, você pode falar o que, Flore? Isso, e você falou muito bem, doutor. É só você pegar o CRM do doutor e procurar. Depois, se ele quiser deixar o número do CRM... Agora eu tenho o CRM do Paraná também. Ah, tem também. Agora sim. Isso é muito bom. Doutor, vamos imaginar que faça uma cirurgia facial, mas invasiva. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente pergunta e fala. Não, no verão eu não vou fazer. Eu vou fazer no inverno porque incha menos. Tem sentido isso aí. Tem? Tem, tem. Incha um pouquinho menos, sim. O calor faz realmente um edema maior do tecido do corpo. Mas nós, na nossa região. Para qualquer cirurgia. Mas assim, eu não acredito muito em operar no inverno, operar no verão. Então, normalmente as pessoas, elas casam a cirurgia delas por um momento que elas podem ficar mais reclusas. Nas férias, por exemplo. Ah, no dia da faça você precisa de duas semanas para ficar bem. Então, 15 dias nas férias. Pode ser no meio do ano, em julho. Pode ser em janeiro, no instante. Normalmente, quando as pessoas que têm trabalhos convencionais, tiram férias. Aqui é mais fresquinho do que rio? Ah, é. Ou é tudo igual? Não, aqui é. Aqui eu vi uma... Inclusive, eu gostei até mais, tá? Eu estou apaixonado por o voarama, pessoal. Estou adorando essa cidade. Que bom. Assim, em tudo. O colégio do meu filho, estou adorando isso. O fato de poder levar ele lá. É rapidinho. É, poder passar com o meu cachorro no quarteirão sem ter medo de alguém me assaltar. Sabe? Porque coisas que a gente tinha no rio. E o fato de você ter uma cidade muito estruturada e conseguir atravessar ali em 10 minutos, você não tem preço também. Doutor, agora, muitas pessoas acham que fazendo a cirurgia plástica, fazendo a sua face, o pescoço, fez e não precisa mais cuidar. Precisa continuar com a manutenção, os tratamentos também faciais, não tem? Sim. Que a Glaucia faz muito bem. Muito bem. Na verdade, eu não tenho a capacidade de parar o tempo. Isso é que, a partir daquele momento que a gente fizer a cirurgia, reposicionar todo o tecido do seu rosto, no dia seguinte você vai continuar envelhecendo. Então você vai começar a perder aquele resultado. Normalmente o resultado de cirurgia da face, ele dura 8 a 10 anos, mais ou menos. Mas dura bem. É um bom tempo, né? É um bom tempo. Quanta coisa acontece na nossa vida em 10 anos. Ah, é verdade. Você tem filhos, você casa, você viaja, você constrói patrimônio, você faz tanta coisa em 10 anos, né? E eu acho que é um excelente tempo para durar uma cirurgia. E aí vem a doutora Glaucia, né? Com a mágica dela dos bioestimuladores de colágeno. Ela vai deixar a pele firme, que aí vai dar aquele polimento para a cirurgia e faz a cirurgia ficar mais longeva também. É porque tem tudo isso. Tem a limpeza de pele, tem que saber com quem faz para não agredir tanto, né? Porque tem pessoas que fazem a limpeza de pele que é bem agressivo também. Deixa você marcado, às vezes tira uma acne, ela inflama, já fica manchinha. Então nós temos que saber de tudo. E bons profissionais nós temos. Então se você está com vontade de fazer uma cirurgia plástica, o seu rosto está precisando, tem que procurar um bom profissional. Nunca vai por isso, tá? Então procure um bom profissional para que ele cuide de você e ele devolva a você tudo aquilo que você deseja. E eu fiquei sabendo também, porque eu gosto de dar uma investigada a respeito do profissional que eu vou entrevistar, que você é um profissional, um especialista de face e que você cuida muito para deixar a pessoa o mais natural possível. Sim. Isso que eu acho lindo. Isso que eu acho que é o meu toque, é tentar ter a mão o mais leve possível para entrar e sair e ficar mais imperceptível a mudança que a gente proporcionou, sabe? São mudanças pontuais, elevações pequenas, mas que fazem muita diferença. Você olha, nossa, como está jovem. Eu tenho um caso interessante para contar de duas mulheres maravilhosas, gêmeas, idênticas. E uma eu fiz a face e a outra não. E elas iam ao consultório fazer as revisões juntas, porque elas são muito amigas e tudo. E era incrível, porque parecia um pré e pós ao vivo, sabe? Ela conversava e olhava para uma e para a outra, nossa! E assim, ficou muito, parecia que uma era muito mais velha que a outra. Eu sinto. Muito interessante. Devolve tudo aquilo que nós vamos perdendo no dia a dia, porque muita gente fala assim, ah, para você não envelhecer, porque hoje tem um monte de truques na internet, né, doutor? Na qual nós temos que cuidar muito, porque é você cuidando bem da sua alimentação, é bem o que você come também, porque isso também ajuda no aspecto da sua pele, da sua saúde. Você falou uma coisa muito importante aí, que eu bato com o mantra para os meus pacientes. A sua saúde, para quem quer, a gente está em 2024 e a medicina evoluiu muito, a gente quer envelhecer cada vez melhor. Então, hoje é possível você chegar... Com qualidade. É, com qualidade, não é envelhecer e ficar lá dependendo dos seus filhos, dependendo de alguém. Não, é estar com 80 anos andando de bicicleta, é estar com 80 anos fazendo barra, pegando a sua mala e colocando em cima. E isso é possível trabalhando a saúde agora, né, atividade física todo dia, tem que fazer, se hidratando, tendo uma atividade social que traz uma felicidade para o seu coração, esse sentido da longevidade. Mas só para a gente conversar, porque eu sou entusiasta da longevidade também. Eu comecei a estudar muito isso depois que meu filho nasceu, eu fui pai aos 44 anos, então já na metade da vida... Com 44 anos? Eu fui pai pela primeira vez, aí eu falei, cara, eu tenho que envelhecer bem. Então eu comecei a estudar muito isso. Estou até com umas ideias de uma coisa digital aí para ensinar as pessoas a envelhecer melhor. Olha que bacana! Você já não quer deixar o teu endereço, como diz a minha mãe e o seu endereço eletrônico? Então, eu tenho o Instagram, né, que é o arroba DR Adriano Medeiros. Na qual eu encontrei ele? Sim, tem o YouTube também, que é um canal que já tem 8 ou 9 anos, fui um dos primeiros a fazer esse canal em YouTube e eu alimento ele com alguma frequência também, acho legal. E é isso, fiz o Facebook, tem todos os canais. Agora, se as pessoas quiserem deixar perguntinhas lá para você... Pode deixar, no meu Instagram, eu respondo todo mundo. É? Aí, pessoal, então aproveite esse endereço aí que ele deu, tanto do YouTube... Você pode mandar direct, às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas para interagir mais com vocês. Acho que o médico tem que ter uma proximidade com as pessoas, né, para tirar essa coisa de... Saber das suas dificuldades, suas queixas, não é isso, doutor? Sim, sim, entender a sua dor. É, entender a sua dor. Exatamente. Porque, assim, como você é um profissional e de uma área, vão falar assim, tão delicada... Sim, sim. Que é a face. Nós encontramos milhares de cirurgiões plásticos, mas a face, eu acho que é a parte, como você falou anteriormente, depende do corpo, você tem a roupa para esconder, né? Agora, e o rosto, que é o teu cartão de visita, quando você vai conversar com alguém, o que que você chega primeiro? É o seu rosto. Exatamente. Né? Então, nós temos que cuidar disso, não é, doutor? Exatamente. Mas, doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você falar o que você quiser aí para o pessoal de casa. Você tem um minuto. Pessoal, então, eu quero agradecer à cidade de Moarama por estar me acolhendo e, como eu falei, quero construir uma história linda aqui com vocês, né? Não tem plano B, não tem esse negócio de voltar, então, quero construir aqui e espero que eu consiga servir a cidade, né? Com as habilidades que eu tenho, né? De uma maneira bem bacana. Isso. É isso, gente. Agora, nós temos um grande profissional aí na cidade. O doutor Augusto Legnani, que está no programa já há muitos anos, ele sempre fala isso, que o médico, a pessoa, quando vai consultar, nunca pode ficar satisfeito com a primeira consulta. Vai ter uma outra opinião e procure o CRM do doutor e saber um pouquinho sobre a vida dele. Assim, você vai conhecer esse profissional que você está pensando em fazer a sua cirurgia, qualquer procedimento. E assim, nós ficaremos mais seguras e satisfeitas. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Foi meu, espero voltar mais cedo. Com certeza, as portas estão abertas aí, doutor, para qualquer novidade. Você atende no Rio uma vez por mês, né? Sim, sim. Mas já está residindo aqui, moro aqui, já está com a esposa, com os filhos. O Vicentinho já está no colégio, lá no Prisma, a Nina já está aqui, já interagindo. E é isso, a gente quer, já sou sócio do clube, do Cautry. Isso mesmo, já está fazendo academia, tudo, a gente percebe que é um médico que se cuida bem, né? Então, é isso, gente. É uma geração saúde mesmo. Exatamente. É qualidade de vida. Então, é isso que ele quer passar para todos nós também. Muito obrigada e até uma próxima. Beijão, Deus abençoe. Eu fico por aqui deixando meu beijo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.